Nível de masculinidade, moto que você usa Você tem uma bizinha? Ogro! Prefere uma cabazaquinha ninja toda carenada? Legendário! Gosta das motos da Honda, pode ser 125, 300, 500, 600? Conan! Pra mim é a melhor marca que tem Curte a Fazer? Pomposo! É bonita, mas... Anda de hornete? Aprendiz de laranjinha Onde eu morava, só os caras... Que tinha, cara? Você tem uma BMW, aquela moto braba, grandona, gigantona Porque você curte viajar? Macho alfa! De todas as motos, você vai e pega uma Harley? Troglodita! Você tem aquela bike motorizada que faz randandandam E fica fazendo um monte de barulho na porta da casa do zoto? Horroroso! Pra mim é só moleque disso aqui, cara Mas agora Você vai buscar o seu iFood com o seu patinete motorizado Lá na porta do seu condomínio? Que pico com coxinha Choo! Mas é só rao Que ruim Que ruim